Ao finalizar a missão mariana em nossa paróquia Santa Luzia, aqui na cidade de Mococa, na Diocese de São João do Boa Vista, tenho no meu coração uma palavra, gratidão. Gratidão aos arautos do Evangelho, porque foram dias de bênção, dia de muitos frutos produzidos, tanto na adoração eucarística, quanto na piedade mariana, através da visitação aos lares, levando a imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria, a Senhora de Fátima, frutos na confissão, que belo fruto, confissão, quantas pessoas voltando para a igreja, vidas renovadas, famílias unidas, muitos frutos. Então a minha palavra de gratidão, porque esses missionários foram de casa em casa, levando a bênção, o amor a Nossa Senhora, isso repercutiu em toda a paróquia, porque o paroco sente filhos voltando, pessoas se reconciliando, a vida da igreja sendo renovada, as pastorais fortalecidas, a piedade do povo, diante da Eucaristia, diante de Nossa Senhora, tudo foi renovado. Por isso uma palavra de gratidão, e eu quero agradecer aos arautos que estiveram nesta semana, Mariana, também na pessoa do padre Francisco, do padre Plínio, a minha gratidão ao Monsenhor João Clá, fundador desta missão maravilhosa do Zaraço Evangelho, levando a boa nova de salvação, levando as pessoas à conversão pessoal, a fazer uma experiência do amor, da misericórdia de Deus, mas também assumindo um compromisso de fé, um compromisso com o Evangelho. Estamos colhendo já os frutos, pois a missão não termina, esse momento forte, esse momento que animou toda a paróquia, a vida paroquial, ela continua agora, no apostolado do oratório, na renovação das forças vivas da paróquia. Então, como eu disse no início, a minha palavra é uma só, gratidão, gratidão por esses dias de bênçãos, gratidão por esses dias também de convivência, foi muito gostosa, harmoniosa e maravilhosa, a convivência com os Arautos do Evangelho, a proximidade dos missionários, com o povo, levando a bênção. No meu coração de paróquia, tudo foi muito lindo, tanto a processão luminosa, a coroação de Nossa Senhora, encerrando esta parte da missão, como eu disse, ela continua, mas para mim, como paróquia, o momento mais tocante, foi quando milhares de pessoas, receberam o santo escapulário, e assim, aprenderam, a verdadeira devoção, a Nossa Senhora. Então, Deus abençoe, os Arautos do Evangelho, Deus abençoe, o Mons. João Clá, Deus abençoe, toda a sua instituição, a serviço da igreja, porque o fruto que o Padre mais viu, e também escutou, ouviu das pessoas, o amor pela igreja, a renovação do amor, da filial devoção à Nossa Senhora, a Eucaristia, mas também o amor à igreja. As pessoas se sentem fortalecidas, amadas pela igreja, voltando para a igreja, e aprenderam com a missão a amar a igreja, amar os sacramentos. O meu povo, a minha comunidade, aprendeu muito nesses dias, como devemos respeitar a casa de Deus, respeitar o momento celebrativo, o momento da Eucaristia, o modo de comungar, o modo de rezar, o modo de se comportar, na igreja e nas celebrações, então são muitos, muitíssimos frutos, que colhemos, estamos colhendo, e colheremos também na nossa comunidade. Então Deus abençoe esta missão maravilhosa, Deus abençoe os arautos, Deus espague por todo o bem, que fizeram a nossa paróquia Santa Luzia, aqui em Moncoque, e fazem em muitos e muitos lugares. Deus acompanhe vocês na missão, do dia a dia, que sejam guardados, no Imaculado Coração de Maria, porque são filhos prediletos, abençoados de Nossa Senhora. Então como paro, deixo para a missão de vocês, essa missão maravilhosa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Minha gratidão, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, a alegria é contagiante, a alegria contagiou a nossa paróquia. Muito obrigado, Paulo. Muito bem. Aí o mosquito você tira depois lá, na edição. É, depois pode colocar. Aí pode publicar, então. Pode. Pode.